O vídeo só acaba se eu achar um time europeu maior que o meu Coringão, hein, o Cortina. Vai cair o... A Juve! Não é, não é, Marco Corinthians, não é, não é. Corrupto, time de corrupto esse da Juve, não é. Vai cair... Ah, o Bragantino alemão nunca, nunca. Vai ser difícil, viu, achar maior que o meu Coringaço. Olimpíade de Marseille, não. Nem sei qual que é agora, hein, mano. Pô, nunca, pelo amor de Deus. Nossa, não vai cair nunca. Shakhtar? Shakhtar dos Rek? Não é. Meu Deus, vou ficar aqui até amanhã, velho. Tá de sacanagem. O Sporting de Recife, não é. Vamos pro próximo. Vai cair o Napoli. Nunca, nem. Próximo. Vai cair qual time? Vai cair o Celtic. Não. Eu vou ficar aqui até amanhã, mano. Eu vou fazer mais dois, mano, que eu tô cansando já. Ah, pelo amor de Deus, pelo amor de... Vai, o último, o último. Vai cair de novo a Juventus, não é, mano. Time de corrupto. Mano, ó, não conseguimos, certo? Não conseguimos achar um time maior que o Corinthians. Eu quero que vocês comentem aqui três times europeus que é maior que o meu Coringão, hein. Obrigado.